Sim, sei que já falei aqui no canal que a Tech T-Shirt é a camisa básica mais tecnológica do mercado, essa maravilha que não esquenta, não desbota com o tempo, não precisa passar porque desamassa no corpo e tem ação anti-odor, vem em nove cores. O que você não sabia é que ela vem numa porrada de formas diferentes. Por exemplo, tem a gola V pro garotão transado, tem a regatinha pra você mostrar o Mookie na chopada da faculdade e até a Oversize T-Shirt, aquela largona no estilo americano, pra quem não gosta de nada coladinho. Tem ela também de manga comprida e o principal é que com o código promocional sexto round, tudo junto, você tem 12% de desconto no site inteiro da Insider. Aliás, se você já tava pra testar alguma roupa da Insider, o momento propício pra usar o nosso código promocional é agora, porque semana que vem teremos um papo sobre renovar ou não o contrato e o amigo precisa comprar mais fralda. Então o link pra Insider é o primeiro na descrição e também tá no comentário fixado. Vamos pra resenha. Em 2011, com 23 anos, John Jones virou o campeão linear mais jovem da história do Ultimate, recorde não batido até hoje, nem por homens, nem por mulheres. E por ter se mantido no topo por tanto tempo, né, hoje ele tá com 36 anos e é o campeão peso pesado, sua vida já foi revirada e analisada por todos os ângulos, já sofreu todo tipo de escrutínio. Ainda mais alguém que passou por tantos altos e baixos daquela velha junção dinheiro, fama e juventude com uma alma, digamos, atribulada. E por atribuladas eu tô sendo legal, né, o Jones foi detido algumas vezes pela polícia por motivos graves, fora os exames antidoping, no plural. Isso tudo fez ser soterrado por críticas muito cedo, porque todo mundo esperava dele, um talento tão incomum, um tipo de comportamento que ele, naquele momento, não conseguia entregar. Jones, então, criou uma casca, se fechou, ficou recluso na defensiva, entrevistas ficaram cada vez mais raras e até o contato com o público via redes sociais diminuiu bastante. Por um lado, é muito ruim. A gente não sabe o que um atleta tão importante e que tem tanto pra agregar à inteligência coletiva do esporte pensa, como ele mudou nos últimos anos, por exemplo. Por outro, nessa linha de trabalho mantém uma certa mística, a escassez da inacessibilidade permite o público fantasiar. É a boa e velha tática importada do Telecat, de quanto menos melhor, porque monstros não falam. Eu, que sou da comunicação, claro, preferiria que o Jones saísse da toca, se expusesse, falasse mais, porque assim poderia analisá-lo melhor. E foi exatamente isso que aconteceu essa semana. Numa raríssima entrevista de mais de uma hora ao podcast Overdogs, Jones mostrou um lado que não vemos com frequência. E aí, também, grande mérito do rapaz que estava entrevistando, deixou à vontade o suficiente pra falar sem filtro, como se estivesse entre amigos. Jones deixou um pouco de lado o ego e o personagem, afinal, ocupa o posto, o cargo de homem mais temido do mundo. E disse, por exemplo, que ficou feliz, deu graças a Deus, de poder enfrentar o Cyril Gunn, e não o Francis enganou no seu retorno ao MMA. Disse, também, que atualmente tem pesadelos com o Steve Miotic, que não consegue parar de pensar no cara, nem no jogo de vôlei da filha. Eu, sinceramente, nunca havia visto o Jones se humanizando, dando braço a torcer dessa forma, admitindo receio, medo, medo, tensão. Esse tipo de coisa nos esportes de combate, aliás, só costuma aparecer depois da aposentadoria. O pessoal, geralmente, prefere manter a pose e a fantasia na cabeça do fã. Mas o principal foi o Jones mandando a Real, de que podem impressioná-lo à vontade, chamar de medroso e etc, que ele não vai correr risco contra Tom Aspen, ou Sergei Pavlovich, ou qualquer outro garotão. E o racional tá perfeito, abre aspas. Sobre esses lutadores jovens, vejo Tom Aspen, o Sergei Pavlovich, e, cara, eles são incríveis. Eles estão destruindo pessoas no primeiro round. Mas agora, eu estou mais velho. Preciso olhar para os negócios, não apenas o meu orgulho. Se os fãs hardcore sabem quem são esses caras, legal. Mas eu preciso lutar com pessoas que excitarão o público médio, o público mais amplo. Jones entende que sempre vai haver alguém mais jovem pra desafiá-lo. Essa é a dinâmica do jogo. Mas que chega num certo ponto que o custo-benefício de botar um cartel virtualmente perfeito em jogo não vale a pena. O tempo é muito cruel e vence todos nós. O Jones vai ser brutalmente nocauteado ou dominado se ficar tempo suficiente no octógono. Isso é uma certeza. E aí, fica até conhecer o amargo sabor da derrota e passa o bastão pra próxima geração. Ou preserva o corpo e tenta acertar o timing de parar no momento certo pra viver as próximas décadas como invicto, intocável e o maior de todos. Caras como Habib Nurmagomedov, Jorge Sampieri e Floyd Mayweather interromperam a caminhada antes da chegada do grande castigo. Já Anderson Silva, Fedor Emelianenko e Kamaru Usman toparam morrer pela espada depois de terem vivido por ela. Eu acho que se você tiver esse desprendimento de se afastar e, claro, dinheiro suficiente, é muito sedutor pro ego poder sair sem perder. Então, o que o Jones disse nesse podcast, em outras palavras, é se eu vencer o Sipmeotit no dia 11 de novembro é um abraço e até nunca mais. A única exceção é se o UFC tirar da cartola um popstar, um nome mundialmente conhecido pra que compense eu seguir me arriscando aqui. Entre parênteses, a princípio, não há coelhos a serem tirados da cartola porque o Brock Lesnar tá com 47 anos, o Tyson Fury não vai topar lutar com o Jon Jones numa jaula e o Frasenganou não volta pro UFC. Então, vocês podem cravar aí. Se bater o Miotic e lá na stake Miotic é zebra na proporção de 4 pra 1 porque o Jones tá pagando R$1,20 pra cada R$1 apostado em caso de vitória, teremos o cinturão vago em disputa no início de 2024, provavelmente aí entre o Tom Aspinall e o Sergei Pavlovich, com alguma pequena chance do Cyril Ghani vencendo bem o UFC Paris desse sábado ou o vencedor de Jailton Malhadinho versus Kurt Blades entrando nesse pagode. Mas quem tinha alguma esperança de ver Jon Jones contra essa garotada toda aí por mais alguns anos pode tirar o cavalo da chuva. O cara vai tentar acertar o timing. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a aposentadoria do Jon Jones daqui a dois meses? Vocês acham que vai se materializar ou acham que ele vai sentir aquela coceira, vai mudar de ideia e vai acabar topando o alto risco e baixa recompensa dos garotões? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa esse bendito vídeo sem clicar no like que ajuda muito o sexto round a ser recomendado no menu lateral do YouTube. E claro, não perde a última resenha do canal que foi sobre Israel, Adesanya versus Sean Strickland. Tá virando uma baixaria e é inútil, é uma baixaria pra nada, porque não vai mexer esportivamente na luta. Quer saber por quê? Você clica aqui no link do lado que eu dou a minha opinião. Grande abraço a todos, obrigado pela urgência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.